O Brazuca FC é um time brasileiro que está atualmente na última divisão da Inglaterra. O objetivo do time é o seguinte, reconstruir tudo e só trazer ou revelar jogadores brasileiros. E olha só, no primeiro episódio a gente contratou já alguns jogadores brasileiros, que Kelmi, Anthony, Léo Borges, Asnar, Becker e Pitaluga. Inclusive, no vídeo de hoje, vai ser a estreia do nosso grande atacante André Becker. A nossa estreia na liga não foi muito boa, a gente perdeu de 2 a 0. Mas com a chegada de Becker, a coisa promete mudar. E assim vai o time no início desse episódio. Já temos 3 jogadores na nossa base. A maior promessa é o goleiro Castro, que pode chegar até 93 de overall. Nosso oleiro ainda trouxe mais 3 jogadores que eu vou contratar agora mesmo. A gente vai contratar e vamos ver aqui como é que eles vão sair na nossa base. Inclusive, já tem um de 17 anos. Mas olhando aqui, realmente, a nossa melhor promessa é o goleiro Castro. Depois vem aqui o Rodrigues, que é ponta direita. E depois o Araújo, que é outro goleiro. A gente tem um jogo contra o Newport, que empatou na primeira rodada. E uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer foi botar pra treinar os jogadores no vídeo passado. Então a gente vai fazer isso agora. E o treino começou de finalização. Riquelme, precisa melhorar essa finalização mesmo. Ih, rapaz. Tem até jogador reserva aqui treinando. Eu queria que o nosso atacante, que vai estrear, fizesse o treino. Mas... Eu não consegui selecionar ele. Ai, mas o time é ruim de mira pra caramba, hein? A nota tá baixíssima. E não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aí também no canal pra apoiar a série. Só vamos. Vendo feito e agora vamos dar uma olhadinha aqui no nosso adversário. Vai jogar nessa tática fechada. E os destaques deles são o Charlesley e aquele lateral direito ali. É a estreia do nosso centroavante Becker. Vamos ver se ele vai entrar com tudo. Ninguém esperava uma derrota já de cara. Olha ele chegando aí. Batita, mano. O Asnar já pegando aqui e salvando a gente. De novo os caras vindo no escândalo. 1 a 0. Nosso time Brazuca FC não vai ter no início fácil na liga, né? E detalhe, eu falei escanteio. Os caras chegando no escanteio não. Cruzamento o tempo todo. Olha o Becker. Que fácil. Chegou bem. Chegou bem. Becker já mostra ali alguma eficiência, hein? Vai chegando. Cuidado, não deixa de cruzar. Escapou. Faz o passe. Pegou o Asnar, hein? A defesa nossa é muito fraca, mano. E contra-ataque pode ser fatal. Lá vai os caras. Tem a chance de matar o jogo. Bateu. Pegou o Asnar. Pelo menos um Brazuca tá brilhando muito. O goleiro. Tira daí, tira daí, tira daí. Meu Deus do céu. Vai ser emoção até o final essa série que tá maluco. E é, infelizmente perdemos nosso segundo jogo. O time tá em construção ainda, né? Mas está complicada a situação. E aí, rapaziada, depois dessa derrota pela Liga, segunda derrota, a gente já tem outro jogo. E a gente nem conseguiu descansar. Vai ser contra esse time que vocês estão vendo aí, tá? É o time aí que a gente vai enfrentar pela primeira fase da Carabao Cup. E aí eu falo um negócio pra vocês, né? Não deu tempo pra contratar ninguém. O time está super cansado. E não tem o que fazer. Olha como o menino Anthony está. Só pra vocês terem uma ideia da energia dele. Ele tá moído. O treininho agora é condução, né? Bom, aqui condução eu acho que a gente não vai ter problema, né? A gente teve problema na finalização, mas condução os caras aqui são brabos, né? Ih, vai vir um marcador aqui, hein? Boa, Anthony. Vai vir outro marcador aqui. Boa. Tem que fazer isso no jogo, né? Tem que fazer isso no jogo. Aí o Anthony tá treinando bem. Vai chegar outro cara correndo que a gente conseguiu escapar. Opa! Que uma puxada bonita. Ah, foi bem, foi bem. Então vamos olhar o nosso adversário que tá com o time 100% descansado. Ele joga nessa tática e os destaques são jogadores defensivos. Talvez tirar o Anthony que tá muito cansado e vamos de Richardson pra essa partida. O Borges também, o brasileiro, tá muito cansado, mas eu não tenho o lateral esquerdo aqui pra usar no lugar dele. Talvez usar um zagueiro improvisado. Esse outro jogador que tá bastante cansado, então a gente vai usar no lugar dele o Sheridan. E assim a gente vai pro jogo. Eliminatória. Perdeu. Deu adeus. Só que a gente tá passando uma fase muito complicada. Vamos ver se a gente consegue o milagre aqui hoje. Olha que clãs perigoso. Asnar pegou. O Asnar vai fazendo o nome dele. Já fazendo o milagre. De novo eles chegando. Consiguiu fazer o drible. Asnar pegou. Voltou. Ah, não. Não, não. Voltou pra ele, mano. Qual é? Qual a chance? Ele já tinha feito o milagre. Olha lá. A bola pega no bico da chuteira dele e volta pro jogador fazer o gol. Inacreditável. O Brazuca tá passando uma dificuldade enorme. Inacreditável. Inacreditável. Nossa Senhora. Nossa Senhora. 2x0. Faz o que querem. De novo eles vindo pela ponta. Tocou atrás. O chute. Acabou. 3x0. Não temos mais chance. Consigo escapar no meio de dois. Que isso? Que isso, Richardson? Que gorraço, mano. Fizemos um gol de honra. O Richardson simplesmente soltou o pé na bola, mano. Olha que golaço. E final de jogo, infelizmente, a gente já dá adeus a Carabao Cup. O início, muito complicado. E, cara, a gente tá precisando de mais contratações. A gente não tem o time pronto até o momento. E isso tá complicando a nossa vida demais. Bom, depois dessas duas derrotas, três, na verdade, contando a estreia na liga, né? O time tem que pensar em mudar alguma coisa. O problema é que a gente não conseguiu contratar ainda. Porque a gente tá esperando os relatórios dos olheiros. Eu não posso contratar a SEGA porque a gente tem um limite de dinheiro. Então a gente tem que esperar os relatórios chegarem. Pra assim a gente começar a tentar contratar novos jogadores. Enquanto isso, a gente tem jogos complicados. E agora a gente vai pegar esse time aí, o Crowley, pela EFL League 2. E detalhe, a gente tá lá embaixo. A gente não é o último colocado, mas estamos praticamente igual ao último colocado. Olhando aqui o relatório de jogo, esse é o time adversário. Eles vão jogar na casa deles. Eles também não veem bem. Tô olhando aqui, ó. Eles têm, nos últimos cinco jogos, dois empates e uma derrota. Dessa vez, a gente vai fazer a simulação. O time tá morto, mas não tem muito o que fazer. Bora simular a partida. Opa! Acho que o problema sou eu, hein? Empatamos! Becker fez o seu gol de estreia. Seu primeiro gol, na verdade, com o Brazuca FC. E o Richardson também marcou. Eles fizeram o primeiro, o Richardson empatou. Depois, eles marcaram o segundo e o Becker acabou botando o Brazuca na frente. Temos agora já vários relatórios dos olheiros e vamos partir pra cima. E antes de a gente partir pra cima das contratações, de fato, a gente tem que olhar aqui. A gente tem 23 milhões no orçamento atual para contratações. E o primeiro que a gente vai tentar contratar vai ser um atacante chamado André Luiz. Tem 29 anos e está no Moreirense. O valor de mercado dele tá ali, 1,400. Isso dá multa ali e vamos ver o que a gente consegue aqui de melhor. Detalhe, a gente já tem um atacante que é o Becker, mas a gente precisa de um reserva ali também. Estou oferecendo aqui pra ele 9 mil de salários, um contrato de 2 anos. E ele quer luvas. Luvas, pra quem não sabe, teve gente que perguntou. É tipo, eles querem ganhar esse valor ali quando eles fecham um contrato com um novo time. Então, além do salário e de outros bônus, no caso que só tem salário, ele ganharia ali 52 mil euros no momento que a gente fechasse o contrato com ele. Tipo um bônus, vamos dizer assim, vai? Vou tentar diminuir a luvas pra 22 mil. E bom, fechamos. Temos mais um jogador no time. Pagamos 2 milhões e 850, foi o valor da multa. Foi o único jeito que a gente conseguiu contratar ele. A gente precisa contratar. Não tive o que fazer aí. A negociação foi considerada ruim pela direção. E olha, digo mais, ele chega pra ser titular, tá? Comparando com o Becker, eu acho que ele vai ser titular. O outro jogador que eu tô pensando em investir é o Natan. Ele é lateral direito zagueiro também e até ala direito. O problema é que a multa dele é alta. Só que eu tô precisando muito de um lateral direito bom. Então eu tô pensando em pagar a multa. 8 milhões e 300 pelo Natan. Ou fazer uma doideira que é essa aqui, ó. Trazer o Evander, que tem 75. Tentar, né? O valor da multa também dele é altíssimo. 12,600. Seria o nosso principal jogador e a gente tá precisando de um jogador diferenciado. Também daria pra tentar. Quer dizer, não dá mais porque ele não quer ir pro nosso time. Acabou o sonho. Outro jogador bem interessante é o Lisiero. Igor Lisiero. E o valor da multa dele é 3,50. Não dá pra negociar porque o time não quer vender ele. Então eu vou pagar a multa aqui. É um jogador interessante pra gente. Fechamos com o Igor Lisiero. 3,50 milhões. Ele vai ganhar um salário tech legal. E olha só. Vamos ver agora o que a direção achou também ruim. Pô, eu tô precisando contratar jogador de direção. E o nosso objetivo é só brasileiro. Vocês sabem disso. E o Lisiero já chega pra ser titular no lugar do Stephens aqui, ó. Agora estamos negociando com o Bayer Leverkusen. Pra tentar trazer o Arthur, que é lateral direito. E detalhe. A gente tá tentando empréstimo com opção de compra. Ele ficaria um ano no nosso time. Depois a gente teria a opção de comprar ele ou não. E olha só. A taxa de transferência futura é de 2,7 milhões com uma cláusula de venda futura de 5%. Me parece um super negócio pro jogador como o Arthur, que é uma promessa muito boa. Mas é claro. A gente tem que esperar também a decisão do jogador. E bom. Ambos os jogadores que a gente contratou já estão apresentados. Já foram apresentados. E agora, amigos. É dia de jogo. Vamos enfrentar esse time aí, como eu falei pra vocês. E eles estão na 21ª posição. E não, não confunda. É outro time com o mesmo nome, tá? É isso mesmo. A gente empatou com um time com o mesmo nome, 2x2. E agora a gente vai jogar em casa contra esse Criwell Alexandre. Eles jogam nessa tática que tem dois jogadores de destaques. E vamos pra estreia exatamente... Mano, por que o Anthony tá tão cansado? Tirei o Anthony. Vamos fazer mais uma simulação. Bora ver se André Luiz e Lisieiro vão estrear bem. Conseguimos uma vitória. E olha só. O André marcou um gol. O Richardson faz o gol da vitória. O Richardson vem jogando bem. E o Brazuca FC tem a sua primeira vitória na liga. Com a vitória, a gente vai pra 18ª posição e chega a 4 pontos. Que inacreditável. E para a surpresa de todos, Arthur, do Bayern Leverkusen, aceitou nossa proposta. E chega aqui com um empréstimo de um ano. Pra uma opção de compra de 2 milhões ao final da temporada. Por acabar o contrato dele de empréstimo, na verdade. Essa sim foi uma baita contratação. A gente traz um jogador de ponta lá da elite, né? Um time como o Bayern Leverkusen, comparando o nosso, é um absurdo. E esse jogador topou aí o desafio pra vir pra cá. Não é nem o nosso uniforme isso aí, mas beleza. É a nossa fase, né? Tá tão ruim que até pra apresentar jogador tá difícil. Vamos ver o que a direção achou da contratação do Arthur. Mandou muito bem. Muito bem, então foi considerada essa contratação. E é isso, cara. Olha o concorrente dele. Não tem jeito, né? Um cara mais velho, 34 anos, com 59 de classificação geral. O Arthur vai voar na nossa lateral direita. Depois dessas contratações, a gente tem ainda um orçamento de 16 milhões de euros. E olhando o elenco, a gente precisa reforçar ainda, na minha opinião, a zaga, o meio campo ofensivo de preferência e até talvez mais um volante. Vai ser complicado aqui trazer bons jogadores pro nosso time com o valor de orçamento que a gente tem. Bom, pra meio campo ofensivo, eu pensei no Gabriel Pirani, tá? Seria uma baita contratação. O olheiro trouxe esse relatório pra gente aqui, absurdo. Só que vai depender de um negócio. A gente vai ter que pagar a multa e ele vai ter que querer vir. Talvez role. Vamos lá. Esses são os pedidos do Pirani. Ele quer ganhar 5.400, quer luvas. E também, se ele marcar 10 gols na temporada, ele quer 67 mil. Vamos só diminuir o bônus dele de luvas. E aí eu tô de acordo em fechar. Vamos ver se ele vai aceitar. Ele aceitou. Temos o nosso novo meio campo ofensivo. Gabriel Pirani. A gente tira ele do DC United. E olha só, mano. Ele só tem 68 overall, mas ele é jovem. A direção não curtiu muito a transferência. Ele tem só 21 anos. Calma, ele vai evoluir. Confia. Mesmo só com 21 anos, ele vai ser o titular da posição. No lugar do shipper. Antes de a gente continuar e tentar mais contratações, vamos pro jogo, tá? E é o seguinte. O par vai sair. Tá muito cansado. Vai vir o Thompson, titular. E a partida vai ser contra esse time aí que tem 6 pontos. Vai ser fora de casa. O time deles, eles jogam nessa tática. E boa sorte pro nosso time. Vamos fazer a simulação rápida. Fora de casa o jogo. 3x0. Opa! Parece que o time começou a andar nos trilhos. Anthony fez o primeiro dele com a camisa do Brazuca. E Kelmi também. E o André, hein? Chegou agora há pouco e já meteu mais um gol. 3x0. Uma boa vitória do nosso time. Pra zaga, eu tava pensando no Kaique. É o seguinte. O time não quer vender ele. A gente teria que pagar a multa dele e torcer pra ele aceitar o nosso desafio. Ele tá disposto. Ele ganha 6,5 mil. Vamos oferecer pra ele um salário de 10 mil. Vamos ver se ele aceita. Mais do que ele ganha no time atual dele, que é a Almeria. Ele aceitou sem luvas, sem bônus, sem nada. Temos o nosso primeiro zagueiro brasileiro. E ele veio aí arrumadinho. Se liga. Foi uma grana alta, mas confesso pra vocês que é muito difícil achar zagueiro bom, tá? E ele é um zagueiro jovem. Pode evoluir. Então, com certeza, ele vai ajudar bastante. Olha só. Bom para o elenco. Mas a diretoria considerou a negociação ruim. Foi muita grana. É verdade. E ele é um zagueiro rápido, né? É outra coisa boa dele. E bom, hora de testar aqui, então, o Kaique. Vai ser a estreia dele. A gente vai jogar contra o Forrest, que vai ser na nossa casa. O time deles joga na famosa 4-4-2. E o destaque é o Garrick. Ponto esquerdo. Fazendo a simulação. Temos um empate. Caramba, mano. Pensei que a gente ia conseguir a vitória, hein? Anthony faz o gol de empate. O Robson marcou primeiro pra eles e terminou 1-1. E com isso, o Brazuca FC melhorou bastante nesse vídeo. Tá na 12ª posição com 8 pontos. Longe ainda do que a gente almeja, que é subir divisão. A gente teria que ficar pelo menos entre os 7s ali pra conseguir entrar nos playoffs, pra subir divisão de fato. Mas a gente tá com 8 pontos e o primeiro ali, que é o sétimo, tem 10 pontinhos. Não é uma diferença muito grande. Dá pra gente conseguir isso. E bom, a gente deu uma reformulada legal no time nesse episódio aqui. Se liga. O time praticamente todo brasileiro. Ainda tem aqui o Price, que não é brasileiro, e também o Bar. Só que vai ser complicado a gente conseguir terminar o time inteiro nessa janela de transferência. Ou então até nesse primeiro ano aqui de temporada com o Brazuca FC. A gente tem ainda 2 milhões de euros disponíveis aí pra gastar. E eu ainda vou tentar trazer mais algum jogador. Mas isso vai acontecer no próximo vídeo. Então fica ligado que o Brazuca FC está começando ali a conseguir alguma coisa. Ter uma vitória, empate. E a gente vai melhorar a cada jogo. Tamo junto e até mais.